O que é o Celso? O que não é para mim, é para nós todos, para toda a população de Mariana, porque hoje a gente não precisa de obsessibilidade, é mais amanhã, né? Todos nós temos vontade de ficar velho, envelhecer, descada, né? Isso serve para todo mundo. Música Música Música